E o varã-nudor, e o varã-nudor, de nua-nçurra Os tovares de sal, acasando o madrão, que e o varã-nudor E o varã-nudor, e o varã-nudor, de nua-nçurra E o varã-nudor, e o varã-nudor, de nua-nçurra E não há um sol, com o tovarejo e tal, acas eu não mais vreo, que eu varejo não o dor. Eu varejo não o dor, eu varejo não o dor, e não há um sol, e não há um sol, com o tovarejo e tal, acas eu não mais vreo, que eu varejo não o dor. Cu soca em toa se encaixa, cu adidas e em picôrê, Em pacagem, doua sozinha, lãngã banhe de casare. Eu merg la mare, pregătit, să mă îmbă la noapte tare. Sorii, zilei, să mă prindă pe plașa, blături de soare. Cu soca em toa se encaixa, cu adidas e em picioare, În bagagem, doua sozinha, lãngã banhe de casare. Eu merg la mare, pregătit, să mă îmbă la noapte tare. Sorii, zilei, să mă prindă pe plașa, blături de soare. Eu varejo não o dor, eu varejo não o dor, Se não há o sol, do território está, atrasando mais bravas Eu vá no todo, eu vá no todo, se não há o sol Do território está, atrasando mais bravas Eu vá no, eu vá no todo, se não há o sol